Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, eu sinceramente espero que o plenário assegure a aprovação da PEC dos Precatórios. Não consigo entender porque até o momento o quórum não é o mesmo quórum que nós tínhamos agora mesmo. Essa não é uma matéria qualquer. As prefeituras do Brasil vivem há muito tempo uma situação de perda de governabilidade que muitas vezes está sendo imposta pelo sequestro da receita de uma cidade que não tem capacidade de sustentar minimamente os serviços públicos pela ausência de uma política pública que regulamente esta matéria de uma forma definitiva. Nós estamos falando de um esqueleto, de um passivo de R$ 100 bilhões. Parte desses precatórios foram construídos numa indústria de desapropriação, numa omissão criminosa na defesa dos municípios e dos Estados perante credores que jamais poderiam ter o direito de receber o que hoje estão disputando diante do poder público. É verdade que também são credores, muitas vezes, que tiveram seus direitos prejudicados pelo Estado, estão sendo indenizados, seja nos precatórios alimentícios, seja em pleitos que são legítimos e que foram corretamente decididos pela Justiça. Já houve no passado a tentativa de uma CPI dos precatórios, que não equacionou essa questão, denunciou, mostrou mecanismos ilegítimos, mas não resolveu. Hoje nós estamos tentando encontrar um caminho justo, um caminho que respeite o julgado, mas que preserve a responsabilidade fiscal e o direito de cada cidade ser governada de uma forma eficiente. Há mais de 300 pedidos de intervenção em entes públicos, governos de Estado e cidades. Eu tenho algumas situações dramáticas. A prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, recém-eleita, toma posse, metade da receita do município é bloqueada por uma decisão judicial de um precatório de uma empresa de ônibus de 20 anos atrás. E a cidade fica com uma limitação incontornável. Ou o município de Serrana, que um show de uma banda de música, um show de uma banda de música, vale hoje como precatório um milhão e meio de reais. Nem um show do Rolling Stones na Praça Central de Nova York custa isso. Mas a pequena cidade de Serrana teve a sua folha de pagamento bloqueada pela absoluta irresponsabilidade de decisões judiciais do passado. Ou a cidade de Sumaré, que uma pequena área onde se pretendia fazer um posto de polícia que não tem valor de mercado próximo a uma estrada vicinal, significou o bloqueio de quatro folhas de pagamento do município. É isso que nós estamos tentando resolver. E o que é que nós estamos estabelecendo? Pagar do menor para o maior valor, proteger os mais frágeis diante da demanda frente ao poder público. 40% dos recursos que vão fixar agora a lei, tanto os municípios como os estados que têm precatórios a pagar, terão que comprometer todo mês uma parte da sua receita para o pagamento de precatório. Com isso, a fila vai andar. Não vai ficar parado quando um grande precatório... No meu estado de São Paulo tem um precatório de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que é uma área de mata na Serra do Mar, uma APA, e que o estado vai ter que pagar 1 bilhão e 700 milhões de reais. O que nós estamos construindo? A fila do menor para o maior valor. 40% é pago obrigatoriamente na fila, na cronologia. E 60% vai a leilão. Um leilão em que quem der o maior deságio vai receber. Portanto, nós não estamos contestando as decisões que foram feitas, judiciais, mesmo algumas que não deveriam ter sido tomadas. Mas estamos criando um caminho que permita pagar com sustentabilidade das finanças dos entes federados, com capacidade de governança. Eu quero fazer um apelo que hoje nós discutimos na Comissão de Constituição e Justiça. Que as lideranças do Senado e de todos os partidos dialoguem com as lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, para que a gente possa aprovar essa PEC o mais rapidamente possível.